Música 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 Eu me chamo de Fikreti, eu me chamo de Fiki, então eu me conheci. Eu comecei de Bosnia, do Doboja. Eu fui para a turística escola, em 1967. Eu me chamo de Fiki, então eu me chamo de Fiki. Eu me chamo de Linja, mas eu sou o Lema Moratović, mas eu me ajudava o mesmo. Eu me chamo de Fiki, antes de fazer, eu me chamo de Fiki, com o Colab. Eu me chamo de Fiki, com o local de Fiki, com o Fiki. E aí eu me chamo de Fiki, com o Colab. Mas depois do Ovas, eu me chamo de Fiki. Foi o curso de Fiki, então eu fui para a colab. Quando era um concurso de Fiki, tem-se conferma do Jugo e Fiki, mas eu me chamo de Fiki como a colab ex-fiki. Eu fui para o colega, mas eu tenho 30 anos na aerodrobuse do Dobrovaço com. e trabalhou com meus companheiros de Conavljanos e todos os outros turistas, Eugotursa, Eugotursa e todas as agências europeas e europeias. A cidade, quando você chega, você tem muito de isso em mente. Quando você chega para a realização, você pensa, Deus me diz, não é lato, o estado vai te ajudar, se você quiser, se você quiser trabalhar, e o que me interessa é o turismo, não sou um pouco temperamental, não sou um pouco, não sou um pouco, não sou um pouco, não sou um pouco, a dinamica é muito interessante, e também o meu trabalho, o meu trabalho, o bilha é, como eu sou o computador, não se conhecia, nem se conhecia, não se conhecia, nem se conhecia, trabalha 24 horas, 36 horas e se conhecia, não se conhecia, não se conhecia, não se conhecia, não se conhecia, Deixe-me 서울 a Ave Como, o que sobra? Deixe-me Join a Dulcente Come se dá para pensar em que isso foi natural, mas não é droga, O mais interessante é que eu consegui sentir isso, mas com aqueles que estão sempre no nível que não estão interessados, eles não sabem o que é, eles não sabem, 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 eles não sabem apenas sobre o Conavljanino, eu trabalhei com eles, mas muito, muito, muito rápido, mas com os amigos, então eu na um certo modo, eu disse que a barriera é tão louco, eu tenho um caso que eu falo que o que é que você está chegando aqui, quando nós temos um tipo de cara para esse trabalho, mas eu tenho muitas pessoas aqui, meus amigos, meus amigos, E aí, eu não sei, há muito de criação, de criação, de Dubrovnika, através da minha companhia, foi um pouco mais para ir para ver Istambulho, Teno, Rim, Moscou, mas tudo isso não foi nada mais significado. Então, isso foi tudo. Depois de meus governos, nós fizemos um avião, e fizemos um avião, como a Terra, a Rio, a Istambul. E eu acho que, quando falamos sobre o setembro, talvez, de milhares antes, que, através do aviogenes, passaram um avião, passaram um avião. Diversidade dos Coletas é Inventos, em português, A gente tem que ir para o Zagrevo, não me podia de novo, porque não consegui, eu não tive opção, só que foi após a guerra. Eu pedi um operador de um colega dele razo de Kroacije. Tivemos um avião. O meu fico, não é o seu tempo. Agora, mas o que eu falo nessa? Agora, o que eu falo? Sim, sim, pode. Eu sempre acho que há uma maneira de se conhecer. Mas eu estou a perguntar e não me lembro de ter sido feito de biança, mas eu também tive de biança. Mas eu estou de biança. A pode-se fazer um paralelo? Não, 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 não. A gente se preocupa com o trabalho, não sei, para me dar gratis cartão, não se conviver a possibilidade da, sem adobrenha, eu já tinha o governo, 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 mas agora eu me lembro de que um chefe, ou um diretor, não sei dizer qual é a agência, sem a centralidade, que isso é possível. Como eles chamaram, o tempo que foi um deslizador, um deslizador, eu acho que funcionou muito melhor do que agora. Muito, muito melhor. Muito mais e muito melhor. Eu falo apenas sobre meu trabalho, mas também sobre tudo. Eu falo sobre tudo. Eu trabalhei na Granici, era o Granici. Naquela época, era o Granici da Svetlina. Mas, naquela época, no ex-Jugoslavia, eles tinham um pedaço para onde eles queriam. Sem dúzia, sem dúzia, não tinha problema. Mas, por isso, eu consegui ir ao Yugoslavia. Não pode agora, não pode me não saber mais, mas, para o tempo, mas, para muitos outros, que falaram, que, eu, 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 que, eu, 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 que, eu, 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 o reputação, eu estou com muita vrata, não estou com dupeto, então, eu me torno muito de tudo, me ajudou muito, mas a minha vida é difícil, principalmente porque tudo isso agora, tudo isso que se acontece, tudo isso se descobriu, mas para o que se conhecia, conhecia isso, Não falo só sobre o sanadero, mas não falo. Mas o sanadero é só para o sanadero. Mas o sanadero é só para o sanadero. Mas o sanadero é só para o sanadero. Mas o que é o que quer dizer? Mas não é ninguém nem de pressão. O que é isso? eu vou ter um pouco de doutor. Por que me chamam de social? Conte-me.